Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, mais uma questão, mais uma dúvida. Como saber se isso ou aquilo é pecado? Como saber quando algo é pecado? Até porque nem tudo que é pecado existia quando a Bíblia foi escrita. Ou seja, nos tempos bíblicos nem tudo que existe hoje e é pecado existia naquele tempo. Por exemplo, como pornografia, a internet, onde as pessoas pecam pela internet, não existia televisão com programas imorais, nada disso existia. Então, como saber se tais coisas é pecado? Não é tão difícil assim de responder. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, e nem de mandamentos específicos como não fumarás, não usarás piercing, não farás tatuagem e por aí vai. A Bíblia nem tudo é literal. A Bíblia, em partes, é para ser interpretado. Precisamos da hermenêutica da interpretação bíblica para interpretar certas questões. Não existe uma lista do que pode e uma lista do que não pode, senão seria muito fácil. Existem pecados que são especificados na Bíblia, como adultério, fornicação, mentira, embriaguez e outros, que são pecados específicos. Estão escritos de forma literal, sem margem para questionamento ou para ter que interpretar. Mas o ponto de interrogação fica quando a pessoa quer fazer determinado tipo de coisa, e alguns dizem que é pecado, e outros dizem que não é pecado. E até mesmo a pessoa tem dúvida, será se tal prática, será se tal coisa é pecado? É comum pessoas dizerem que tal coisa não é pecado porque não está escrito na Bíblia. Alguns dizem, ah, tal coisa não é pecado porque não está escrito na Bíblia. Mas não é bem assim que funciona. Se pecado fosse apenas o que está escrito na Bíblia, ou todo tipo de pecado, ou tudo aquilo que é pecado tivesse que estar escrito na Bíblia, que então poderia fumar e até usar drogas, porque cigarro não existe na Bíblia, e drogas também não. E agora como fica? É aí que entra a avaliação dos princípios bíblicos. Tudo que a pessoa for fazer, deverá ver se fere algum princípio bíblico, ou então se ele se enquadra em algum princípio. Tanto se ele fere, tanto se ele vá contra algum princípio bíblico ou não. Vamos ler Filipenses 4, verso 8. Veja na sua tela. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, este é o princípio. Verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pronto. Você tem que avaliar tudo que você for fazer. Se é agradável a Deus ou não. Vamos a um exemplo. No Novo Testamento, a Bíblia não diz que tipo de roupa a mulher deve usar. Mas tem o princípio da modéstia. 1 Timóteo 2, verso 9. Que diz que a mulher deve usar traje honesto, com pudor e modéstia. Então fica claro que roupa sensual, justa, curta, que expõe ao corpo é pecado, porque feriu o princípio da modéstia. Pecou. Também fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupa que expõe o corpo, a ponto de chamar a atenção de homens na rua ou vice-versa, que também se aplica a homens. Ou então se houvesse uma exceção como praia, piscina, onde a mulher fosse um lugar específico de ficar sem roupa. Tem gente que já diz que praia pode andar pelado porque é lugar de gente pelado. Se é pecado usar roupa sensual, é pecado em qualquer lugar. Não existe exceção. Se o teu pastor diz que não tem problema, cuidado com ele. Então esse é o princípio da modéstia, o princípio do modo de se vestir. Está aí, mais uma luz, que se você não tinha, agora tem. Vamos a mais um exemplo. Alguns me perguntaram se futebol é pecado. Ah, mas futebol não existe na Bíblia. Vamos ver se aplica a algum princípio. Por exemplo, de Filipenses 4.8 Tudo que é amável, de boa fama, louvável, se é a virtude, nisto pensai. Então chegamos à conclusão que chutar a bola não é pecado. Enquanto o jogador estiver chutando a bola, ele não peca. Se ficasse só por aí, não seria o problema. Mas os palavrões, xingamentos, provocações, desejar a desgraça dos outros, aí entra o pecado. Isso fere o princípio de Gálatas 5, verso 20, cometendo o pecado da porfia, que no dicionário é contenda de palavras, discursão, disputa, polêmica, disputa, regidas a palavrões, xingamentos, discursões. É pecado. Então, tem coisas que em si não é pecado, mas leva ao pecado. Não é, mas levou, fez pecado, induz ao pecado. E isso não se aplica apenas ao futebol, mas também à política e qualquer outra coisa que entra disputa com invejas, desejar o mal para o outro ou para os concorrentes, xingamentos, palavrões. Então, existem coisas que em si não é pecado e nem errado, mas conduz ao erro. E o futebol pode induzir a pessoa ao erro. Como também à política, mentir, desejar o mal para o outro, briga, bate-boca. Veja esse princípio aqui de 1 Coríntios 10, verso 13. Veja na sua tela. Tudo que o cristão for fazer, se não for para promover a glória de Deus, não deve ser feito. Deve avaliar se não fere ou vá contra algum princípio bíblico. Ou se não é algo que não possa induzir outra pessoa ao erro. Alguém que seja mais fraco que você. Coisas que dividem opiniões. Romanos 14, 21, Paulo disse, Bom é não comer carne e nem beber vinho. E nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece ou se escandalize. Ou se enfraqueça. Tudo que divide opinião, ou possa induzir a alguém, ou a si próprio, ao erro, não deve ser feito. Se comer carne e beber vinho escandaliza, então não coma, então não beba. Paulo diz para fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Tudo que nos possa conduzir ao erro, deve ser evitado. Então fica claro que pecado é qualquer coisa que vá contra algum princípio bíblico. Não precisa estar escrito na bíblia para ser pecado. Tudo o que você fazer ou ver deve avaliar antes se é algo em que se aplica algum princípio bíblico ou então é algo que vá contra princípio bíblico. Se tratando de pecados que não estão escritos na bíblia. Mas existem princípios para aplicar a cada ato que você faz. A cada atitude. Então isso e a questão também do pecado e do discernimento do certo e do errado, também é algo que precisa de uma ação do Espírito Santo. Em João 16, verso 8, diz que o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado. Quem vive no pecado achando que não está pecando é porque não tem o Espírito Santo. Está faltando algo. Veja na sua tela. Vamos ler 1 Coríntios 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Veja que Paulo diz o homem natural e o espiritual. O homem natural não tem o Espírito Santo. Então a palavra para ele é loucura. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para ele é loucura. Mas o que é espiritual discerne tudo. Porque o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. O Espírito Santo regenera e transforma a pessoa. Então quem vive no pecado achando que não está pecando, ainda falta algo. E muitas igrejas evangélicas por aí, é assim. E está de mal a pior. Cada dia é pior. É isso aí então. Obrigado mais uma vez. Se gostou, dá aí um joinha. E se você não for inscrito, se inscreva. E até o próximo. E aí E aí Tchau.